Quer substituir o seu pão no café da manhã por uma receita muito mais saudável? Bora comigo que eu vou te ensinar! Olá, meu nome é Marlene Santos, sejam muito bem-vindos ao meu canal onde trago receitas maravilhosas aqui toda semana para vocês e se vocês já gostam desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí embaixo, ativa o sininho de notificação para fortalecer o canal e para vocês não perderem nenhum dos vídeos que eu vou trazer aqui para vocês agora chega de enrolação e bora lá para a nossa receita aí pessoal, aqui os nossos ingredientes de hoje é vamos usar aqui 4 ovos 2 bananas e coco ralado, pessoal, sem açúcar e aqui também é opcional, tá? se vocês quiserem estar usando só os ovos e a banana fica maravilhoso também aí pessoal, bora aqui começar já a preparar a nossa receita primeiro vamos começar aqui a descascar as bananas quando mais madurinha tiver, pessoal, melhor é aí agora vamos amassar aqui as nossas bananas Marlene, qualquer banana dá certo de fazer essa receita? ou tem que ser uma banana específica? ó, essa aqui é a nanita que eu estou usando, ela é mais apropriada, mas se você não tiver pode estar usando outra também essa aqui é muito boa para quem tem intestino preso, ajuda o intestino a funcionar, beleza e também para quem tem problema com cãibra, pode estar comendo essa banana que é ótimo para ajudar na cãibra aí pessoal ela tem várias coisas boas essa banana muito boa para a gente estar acrescentando a nossa alimentação a esponha mais madurinha, é bem mais fácil para estar amassando aí, olha, já está muito boa já aí aqui já está amassado, agora vamos misturar os nossos ovos já bati aqui os nossos ovos aí agora a gente vai estar colocando uma vasilha melhor aqui para facilitar a gente estar fazendo a mistura agora os ovos agora aqui a gente vai misturar bem aí aqui eu misturei bem agora vou colocar o coco ralado aqui eu coloquei 3 colheres o coco aqui pessoal vai deixar a nossa receita muito mais saborosa e vai dar uma liga boa aqui o nosso coco aqui pessoal, além dele dar uma liga boa aqui na nossa receita vai deixar muito mais saboroso, muito mais gostoso aí aqui está prontinho, bora lá para o próximo passo aí pessoal, a nossa receita aqui vai ser preparada tipo panqueca, só que bem pequenininha primeiramente já que liguei o fogo, deixei a nossa frigideira aqui esquentando vou estar usando óleo de coco aqui pessoal aí agora a gente vai estar colocando aqui e aí pessoal, estamos aqui na última panquequinha pessoal aí eu voltei aqui com vocês, vocês não viram eu virar nenhuma mostrar para vocês aqui ó como que eu viro as panquequinhas aí pessoal, mas não é todas que saem sempre bonitinhas assim não pessoal mas elas ficam boas do mesmo jeito se esparramar assim um pouquinho na frigideira não tem problema aí já já eu volto aqui com vocês para a gente finalizar aí pessoal, estamos aqui de volta prontinho as nossas panquequinhas maravilhosas e para deixar ainda mais saborosa e é uma coisa que é opcional e se vocês fizerem eu vou estar colocando mel pessoal aqui nelas ó ficou muito gostosa pessoal, essa aqui é uma receita maravilhosa para quem está de dieta, vocês podem estar fazendo aí para estar se mexendo no seu pão não só no café da manhã, como no café da tarde ou em qualquer outra refeição pessoal ela tem poucas calorias, tem pouco carboidrato e tem mais proteína pessoal e muitos nutrientes nela pode estar consumindo aí ó, só coisa top aí pessoal, bora lá experimentar pessoal, essa receita é maravilhosa não só para quem está fazendo dieta pessoal qualquer um pode estar consumindo porque às vezes tem aquele dia que você quer comer uma comida mais leve mais saudável então essa aqui é perfeita agora bora lá experimentar pessoal, vocês precisam fazer aí na casa de vocês e deixe nos comentários que eu não estou mentindo que é uma receita muito saborosa vai matar a sua fome de uma forma muito saudável e muito gostosa pessoal não deixem de fazer, deixem nos comentários me contar muito boa mesmo pessoal é isso aí pessoal esse foi mais um vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado pois eu fiz com muito carinho para vocês e até o próximo vídeo tchau não deixe de se inscrever aí pessoal tchau